E eu tô sentindo bem Nossa, Chantal, mas você não era toda desapegada Tá aí namorando, cadê o desapego? O desapego, ele não é ficar sozinho Ele é você não colocar a sua felicidade Nas mãos de ninguém Então eu vou tentar dar um exemplo sobre isso Eu não sei porquê, eu acho que homem Tem um pouco mais essa questão Do desapego saudável com eles Um homem tá com um amigo em casa, fazendo um churrasco E aí o amigo pede Uma camiseta emprestada Não tô falando só do desapego do homem com mulher, não Ah, amigão, me empresta aí uma camiseta Vai lá no meu armário, pega lá, escolhe Aí o amigo vai lá e escolhe bem a predileta Aí o que acontece? Pode usar Não, ótimo, é minha predileta, mas pode usar O amigo que pegou emprestado nunca devolve Ainda usa várias vezes, zoa da cara do amigo Haha, tô com essa blusa O outro não tá nem aí, agora se fosse mulher Menina, você viu que fulana pegou um dia Veio aqui em casa, precisou usar uma roupa emprestada Nunca me devolveu, olha que feio Isso foi só um exemplo pra mostrar Que acho que mais ou menos o homem tem um pouquinho mais Desse desapego do que a gente Eu não sei porquê, mas tem Eu não falei todo mundo, tá gente? Falei a maioria Eu acho que assim, a gente nasce, morre sós A gente não precisa de ninguém A não ser da nossa mãe que vai parir a gente, né? Então, eu acho que tudo que a gente não leva quando a gente morre Uma coisa que não é necessária, assim A gente não precisa ter apego Acho que a gente tem que ter apego com coisas mais da cabeça do que com coisas materiais E o material eu não tô dizendo só coisas físicas De pessoas, de coisas Então, o desapego saudável é você não colocar sua felicidade em mãos de nada ou ninguém Não pode ser feliz só se você tiver filme pra assistir toda semana Só se você tiver o seu esporte pra fazer Só se você tiver um namorado Isso tem que ser uma coisa a mais Uma coisa que te faça bem Amigão, é amigão também Enfim, uma coisa que te faça bem Mas não uma coisa que você seja dependente Nada tem 100% de solidez Ah, eu tô namorando vai ser pra sempre porque ele me fala que é pra sempre Ou porque ela me fala que é pra sempre Então, como a gente não tem o controle 100% de tudo A gente tem que se proteger também Pra não sofrer muito durante a vida Porque vão ter perdas e ganhos A gente tem que ser o máximo de desapegado possível Eu não sei, eu sou um pouco desapegada Porque eu acho que eu mudei muito de escola Eu mudei muito de casa Então, eu não tinha muito como me apegar Mas tem uma forma de você exercitar isso Aí vocês vão me perguntar Nossa, Chantal, tudo bem Mas como que eu vou ter um desapego saudável desses? Que se alguém terminar um namoro Um relacionamento, um casamento Se eu for demitida do meu trabalho Eu não vou ficar desesperada, depressiva E morrer do coração Não é muito fácil Mas a gente tem até uns apegos bobos Que você pode começar como exercício Pra ficar uma pessoa mais leve Então, se você for reparar Tem gente que tem apego até no lugar que senta na mesa Isso é um apego Então, começa por coisas pequenas Ah, eu vou desapegar do meu lugar na mesa hoje Vou deixar outra pessoa sentar Ah, eu vou desapegar dessa vaga do meu carro Eu vou desapegar da minha luva de boxe predileta Eu vou desapegar daquela roupa que eu adoro E vou emprestar pra minha irmã Então, começa com pequenas coisas Eu tenho que desapegar do meu chiclete Me dá um chiclete e meio É prova de amor E lógico que eu fiz ela oferecer pra equipe inteira Que ela odeia que pega o chiclete dela Mas enfim, voltando Começa a desapegar de pequenas coisas Começa a se sentir mais segura com as coisas também Principalmente relacionamento Começa a deixar as pessoas mais livres Ter mais segurança em você mesmo Que daí você vai ver que vai virar meio que uma postura sua Vai virar uma coisa sua de dentro E vai te fazer muito bem Porque você vai conseguir lidar com todas as perdas da sua vida De uma forma muito mais fácil Então, acho que começar por pequenas coisas Pequenos apegos é o mais fácil Eu só não desapego do Hatt Ele é muito fofinho E eu amo ele E ele tá vestido de batata frita E é isso aí Mas isso foi um pouquinho só da conversa sobre esse assunto que vocês sempre pedem mais Espero que tenham gostado É a primeira vez que eu faço isso não no meu Snapchat Porque no Snapchat eu tenho a sensação que eu tô falando pra mim mesma Espero que vocês tenham gostado E que tenha servido pra alguma coisa E não se esqueçam de assinar o nosso canal Mandem sugestões Mandei principalmente sugestões nesse caso de hoje Do que vocês querem ver nessa parte das reflexões Espero que vocês estejam gostando E curtam! Curtam lá! Um beijo, gente! Até semana que vem com o Matheus A gente vai ter outra coisa pra aprontar e mostrar pra vocês Pega nóis! 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 Pega nóis!